Sabe, tô chegando, o bonde do membro chegou para animar a festa. É isso aí, nação rubro-negra. Tô chegando diretamente aqui do Beira-Rio, comemorando essa grande classificação do Flamengo pra semifinal da Libertadores. Gente, tá chegando o meu amuleto dos momentos difíceis de hoje. Olha aqui a taça aqui, a miniatura da taça Libertadores. A taça tão sonhada, ela vai ser nossa. Eu tô sem voz de alegria, nação rubro-negra. A gente se classificou. Vamos voltar aqui em Porto Alegre, dia 2, contra o Grêmio. E mais um jogo sensacional. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que estão chegando. Se inscreva aqui, vamos comemorar. Aproveita, cada um de vocês que gosta do meu trabalho, vamos aproveitar e se inscreva no canal pra chegar à marca dos 200 mil hoje. Hoje. Porque esse vídeo é bombasco. Eu venho com muita coisa boa pra você. Que me acompanha aqui no canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tivemos um grande jogo de futebol. O povo gaúcho, mais uma vez, com muita fidelguia. Gente, foi um absurdo em termos positivos. Como o Internacional recebeu bem. Eu digo em todos os aspectos. Pra vocês terem uma ideia, O vídeo que eu estava fazendo No centro de concentração do Flamengo Não teve escolta da polícia militar. Uma educação fora do comum, como poucas vezes eu vi. A torcida do Inter está de parabéns, fez seu papel, Veio aqui no Beira Rio, Empurrou o time. Futebol é assim, um tem que passar. Graças a Deus nós passamos. Graças a Deus. É a nossa torcida lá no fundo. É a torcida do Flamengo fazendo a sua imensa festa. Então, gente, Um tem que passar. Mas fica aqui o meu salve, Todo o meu respeito ao povo gaúcho, Pela recepção. Eu não vou citar nomes Pra não esquecer alguém E não cometer uma injustiça. Tanto no hotel, como no estádio, Tanto como o pessoal de credenciamento, Os funcionários do Internacional, Foi nota 10, gente. Fomos recebidos muito bem aqui. Povo acolhedor, respeitoso. Mesmo depois da eliminação. Evidente, uma confusão, outra lá fora. É normal. Torcedor está de cabeça quente. Ser eliminado em umas quartas de final Não é fácil. Mas vamos falar do nosso Flamengo. Olha o amuleto aqui. Está chegando a hora. 35 anos depois, Eu nunca vi essa taça aqui. É uma miniatura tão perto, nação. Eu nunca vi tão perto. Eu estou sem voz de alegria. De tanto que eu já comemorei com a nação rubro-negra. Aqui em Porto Alegre, em todo o Brasil, Você que me acompanha. Se inscreve aí no canal. Vamos chegar à marca dos 200 mil. Me dá essa moral pra gente comemorar junto. Mais uma grande marca, Porque eu vou dar 10 camisas pra vocês na live dos 200 mil. Falando um pouco do jogo. A vibração do Jorge Jesus é um negócio incrível. Se com o Abel a gente nunca teria chegado aqui. Nunca. Jorge Jesus. Olha. Ei, Abel, vai tomar caju. Está cantando a torcida rubro-negra aqui atrás. Nunca teríamos chegado. Foi o primeiro tempo perfeito dos sonhos. O Flamengo deu um nó tático. O Jesus deu um nó tático no Internacional. O Flamengo teve 6 oportunidades. O Gabigol perdeu 2 gols incríveis. Incríveis. 2 gols incríveis o Gabigol perdeu. Mas, vocês sabem como é que é o artilheiro. Ele fica ferido e sempre se recupera. E foi assim mais uma vez que ele fez o gol de empate que decretou a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores da América contra o Grêmio nos dias 2 e 23 de outubro. Diego Alves. Muito bem no gol. Seguro. Firme. Rafinha. Grande partida. Jogou para o grupo. Forte na marcação. Estava preocupado com o aspecto defensivo. Pablo Mari. Para mim, o melhor jogador do Flamengo em campo. O que o Rodrigo Caio teve de êxito no Maracanã, esse jogador teve hoje aqui no Beira-Rio. Pablo Mari. Para mim, nota 10. O melhor jogador do Flamengo em campo. Rodrigo Caio. Foi firme. Foi bem. Gostei. Felipe Luiz. Tímido. Mas não foi mal. Gustavo Coediar. Jogou legal. Errou um, dois passes. Mas foi bem. Foi substituído porque o Jesus estava com medo dele ser expulso. Gerson. Péssimo no primeiro tempo. Bom no segundo tempo. Ajudou na marcação. Legal. Everton Ribeiro. Tic-tac de sempre. Everton e Arrascaeta não fizeram um jogo brilhante. Eles não estavam naqueles dias de maior inspiração. Mas de qualquer forma, valeu. Bruno Henrique. Ganhou o de melhor em campo pela Comebol. Achei que esteve aquém. Tomou duas duras do Jorge Jesus. E eu poucas vezes tinha visto um jogador levar. Incrível. Incrível. E o Gabigol. Trouxe a maior lição daqui pra frente. Não se pode perder tantos gols na Libertadores. O Internacional é um time qualificado. Poderia ter matado o jogo. Perdemos dois gols claros no primeiro tempo. Eles não estiveram mortos no jogo em nenhum momento. O Odaí não se acovardou e não se acomodou. Com três minutos já estava mexendo no segundo tempo. Então fica a lição. Não podemos perder tantos gols assim. Mas tudo bem. Valeu Gabigol. Um salve pra você. Fez o gol que ajudou o Flamengo de forma direta a se classificar. Jorge Jesus. Estou encantado. Estou encantado. Ela está balançando aqui. Eu estou encantado. Jorge Jesus. Magnífico. Sensacional. Sem palavras. Sem palavras, Jesus. Sem palavras. Olha aqui. Olha aqui ela balançando. Ela está balançando. Ela está balançando. Atenção, nação rubro-negra. Deixa eu até me ajeitar aqui. Pra dar talvez uma notícia que muitos de vocês estavam esperando. E eu aguardei. Eu esperei acabar o jogo. Porque eu estava sentindo que a gente ia se classificar. Pra juntar e trazer pra vocês em absoluta primeira mão. A informação que eu trago é a seguinte. O colombiano Gustavo Coedjar desistiu de deixar o Flamengo. A informação que eu tenho é que ele fica até o final do ano. Você, torcedor rubro-negra, é a informação que eu tenho. Você pode comemorar. Ele disse que ia se pronunciar depois do jogo. E a informação que eu tenho é que ele vai se pronunciar justamente deixando claro isso. Que fica. Mas também não podia sair. Até em jogos do título, vai embora por quê? Problema familiar. Problema todo mundo tem. Administra. Dá teu jeito, irmão. Você não pode. Você é um cara importante no esquema táctil. Muito importante. Então, o vídeo mais positivo que eu fiz aqui, com certeza, foi esse. Só coisa boa pra você, torcedor rubro-negra. Gustavo Coedjar. Agora, vamos aguardar os comunicados oficiais. Mas a informação que eu trago pra cada um de você que me acompanha é isso. Então, eu tô indo embora. Mais uma vez, agradecendo a confiança irrestrita de todos. Ah, eu esqueci também de fazer mais uma vez uma saudação especial à turma do 18º Batalhão de Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Sargento Bruno, o Sargento Alberto, o Sargento Arthur. Que, durante todos esses dias, deram uma força aos caras todos bacanas. Então, um abraço pra Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Muito especial. Um abraço pelo carinho. Com, aqui, o canal Gustavo Henrique dando choque no Rio. Ao pessoal do hotel, que serviu de concentração pro Flamengo enviar a mão. O Vila Ventura. Aquele salve. E tenho certeza que o Flamengo voltará pra cá. E vai se concentrar mais uma vez. No que eu chamei, muito carinhosamente, da Fortaleza Rubro Negra. E ao povo do Rio Grande do Sul. Pela educação, pelo carinho. Mais uma vez, na hospitalidade. Respeitosamente, vocês sabem que aqui eu não tô pra tripudiar de ninguém. Eu tô pra comemorar nossas causas. Então, um forte abraço a todo o povo do Sul. Um salve ao torcedor do Inter. O Inter é um time muito grande. De que, com certeza, não é por causa dessa eliminação que vai perder grandeza. Futebol é isso, gente. E um beijo especial a toda a nação Rubro Negra do meu coração. Domingo tem Maracanã. Tamo lá, Flamengo e Palmeiras. Valeu, nação Rubro Negra. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau.